Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Agora eu vou estar enfrentando O Boyz Stallion E bem, agora vai ser a primeira vez usando O Garth No momento ele tem Duas habilidades Então ele veio já com menos habilidade Do que a Momo, é estranho Como sendo campeão Eu acho Que Não vou usar isso aqui Nem sabia que eu tinha, mas enfim Eu acho que ele tem Defesa baixa Contra golpes de gelo Não tenho certeza Mas lembro que eu usei muito Quando era mais novo E também Pela baixíssima Quantidade de AP que o Garth Tem Eu acho que não vale muito a pena Você ficar usando outro golpe que não seja Esse aí de um TP Que você vai poder usar sete vezes Continuar com o que mais que eu tenho Eu vou tentar usar aqui Iken Vai de Perata neles mesmo E você cara Agora eu vou virar dragão Torne, special e fogo Só que agora eu não vou ficar cego e eu vou acertar o golpe nos outros Descione Opa desceu a defesa Rio vira uma Gaviota Quando vira do vagão Vamos ver como é que eu vou atirar isso aqui. Pô, quando eu era fraquinho ele já usava Thunder? Como é que ele tá usando Jolt agora? Porra! Substituir uma Momo por outra, pelo visto. Eu vou voltar a atacar com a ninja. Usa ataque normal, quero ver como é que você bate normalmente. Então, você continua com o Frost Call. Ah, eu não sei se o Frost Call conta como ataque mágico. Ok, isso pode ser um motivo para não dar tanto dano nele. Acho que tá batendo bem na verdade, acho que ele que tem muita defesa mesmo. Vamos ver o Simon, como é que funciona nele. O Pinesio de novo. Nossa, a defesa mágica dele é gigantesca. Ele vai ficar errando os outros não. Então, cara, eu vou voltar a usar o Wiccan dele. Não sei o quanto dá para descer o HP dele. Mas vou bater normal com o Magic e com o Gar. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Qual é que ele vai bater mais do que com a magia tudo. Qual é que ele vai bater mais do que com a magia tudo. Ah, bateu o tanto quanto. Boa, menina. Eu vou tentar descer de novo a defesa dele. Eu acho que não dá para descer mais que isso. Não sei. Porra, ele vai segurar os ataques e tudo. O que se eu tentar diminuir a agilidade dele? Ver se... Porque aí o Ryu pode ser que consiga ficar mais rápido que ele. Então, mesmo que se ele usar o resist, ele vai usar antes. E cara, ele corre. Não, não, não. Não, não. Você... Usa o Heading Herb no lugar. O Gar ataca normal e o Médio ataca normal. Não, não. Não, não. É... A forma do Heading Herb é duas vezes mais forte. Acho que vou usar isso aqui nela mesmo. Vou usar esse pop agora né, desgraçado. Agora eu uso no med, gara da como normal. Vou ver como é que, às vezes eu dou sorte no jump, dá muito dano. É difícil, mas é que isso acontece. É, bateu mais do que ataque normal. O maluco move longe de um golpe só. Vou usar jump de novo. Deve estar desesperado. Daqui a pouco está morrendo? Brincadeira, nem sei, às vezes eu até pego. Boa, ser do 12 é um bom dano. Errar não é um bom dano. Caraca, realmente eu uso o ataque de novo. Vou até usar vitamina no lugar que ele tem vida pra caramba. Mas é aquilo que o gara é maneiro ele é. Isso ai, eu não vou dubitar. Não, se você está com HP baixo, por que você vai fazer isso? Na verdade, o gara ataca normal. E o med usa o vodka já. Muito estranho né? Como que tinha pra pensar nisso? O nome desse golpe é o short de vodka. E ele é uma criança. Qual que não né? Ah, ainda bem que eu não usei. Opa, subi de level. Mais um level né? Holy Mantle. Nem sei o que faz esse item. Obrigado agar. Não se preocupe com isso. Eu planejava romper com eles mesmo. Mas, mais importante. Uma vez que levamos a princesa para a Windia, você tem que vir pra Angel Tower Mad. Espere um pouco. A gente está procurando pelos seus amigos, chamados tipo e rei. Algo me diz que você não vai encontrá-los vivos. Ai! Caraca! Gara, como se diz isso? É bom saber com o que pode ter que lidar. Não? Se eles não são o tipo que deixam sobreviventes. A única razão de Mad estar vivo é por causa do seu poder. Ou estou errado? Primeiro devemos ir para a Windia. Precisamos da permissão para cruzar a ponte. Opa. Bom, mas antes de ir para a Windia, vamos aqui passar debaixo da ponte. E olha só o que tem aqui. Agora eu tenho um negócio de gelo. Que se eu usar, ao contrário, vai ficar um negócio de... Ah, aqui eu vim... Ah, isso daqui é muito tempo. É, não dá para bater naquela árvore. Já pouparia um tempo, né? Mas... Tudo bem. Deixa os problemas futuros para o futuro. Ah, agora eu posso cruzar a ponte felizmente, tudo certo, tudo lindo. Não tem mais cavalo para me pentelhar. E então a primeira coisa que eu vou fazer agora... Eu vou voltar lá no... Desgraçado do... Do Migas? Midas? Do Birigas? Que eu subi level pra caramba e eu vou ganhar as habilidades dele. Espero que ganhei todas, né? Bem-vindo estudante, médium você merece uma recompensa, te dou isso? Aprendi meditação, você merece recompensa aqui, Magic Ball, eu quero a outra, opa, deu a pegar todas as habilidades dele, não, ninguém quer estudar contigo, mas agora também eu vou ter que arrumar alguém para treinar um Ryu, um médium no caso, na verdade agora eu acho que agora eu posso pedir para o Bunyan me treinar, então eu vou pedir treinamento para ele. Porra, precisava de tudo isso? Opa, fala Bunyan, está pronto para trabalhar para viver? A pena que os jovens como você devem seguir o conselho dos mais velhos, usando nossa experiência para mantê-lo forte e saudável, entendeu? Pois, você quer ouvir meus conselhos? Quero, vou ser sincero com você, escute, você precisa ser forte e resistente, você não pode viver de outra forma, entendeu? Não! Ah, então deu certo. Força, defesa e poder vão aumentar rápido. Tudo bem, alguém mais? Eu não sei se eu boto o GAR também? Vou botar o GAR também, quero ver só ver. Porque a coisa depois de eu achar outra pessoa, eu troco o GAR. Então, agora outra coisa que eu tenho que fazer, vou aproveitar que eu estou nessa cidadezinha aqui, não tem nada grande para fazer não, mas eu vou tentar ver se eu consigo comprar umas armas aqui, mas há umas merdas, eu não quero arma boa não, eu quero arma merda. Tá, vou comprar essa aqui. E essa aqui, só dá para comprar elas, tudo bem. Aí você pergunta, por que ao invés de estar gastando dinheiro com itens importantes para os seus personagens, você está gastando com essa merda? É porque eu dei mole, eu vendi as armas, eu vendi as armas que tinha, e tipo, tem um mestre lá, que ele precisa de dar 15 armas, você ter 15 armas no seu inventário para você poder treinar com ele. E pronto, saí para o mapa, botei o Peko, aí eu acho que eu tenho que ir com ele. Você ouve a voz ecoando no seu coração. Podia ser isso a voz de Igradzil? Sim, eu não vou falar. Então, no velho passado, nós tínhamos criado uma vasta união de sabedoria, mas agora o mundo está arruinado. E o que virou de nós? Ah... Tá, então acho que não é aqui ainda, então... Ou aqui não tem o que fazer. Talvez tenha confundido o lugar... confundido... confundido... palavra estranha... Agora aproveitar que eu tô aqui perto, vou no... do varal, que o cara tem o mesmo nome da da espada do Cavendish de One Piece. Há quanto tempo? Tenho trabalhado muito e acho que estou pegando o jeito, se eu pudesse ter um pouco mais de tempo... acho que Nino está pronto para aprender, deixa eu te mostrar um truque, não é muito, mas é tudo que sei. Nino aprendeu unmotivated, deixa eu te mostrar um truque, tá? Fake Swing, outro ataque merda, porra! Conseguiu me ensinar três golpes merda seguido, vamos ver se tem um quarto, né? Porque as vezes nem tem um quarto logo. É, então no episódio passado ou retrasado, não lembro muito bem, é... eu... o que que eu fiz? Eu consegui uma wisdom fruit ali perto de onde é que eu tava preso. Tinha um lugarzinho lá que tem uns bandidos, você procura no armário e tem a wisdom fruit, mas também lá se você tem uma cabeçada no negócio, na árvore, também cai uma outra parada importante, peraí, tipo outro item que você acha lá e vale 5 mil reais, mas não venda ele, ele é importante, eu acho que ele é importante, mas enfim, eu vou falar aqui com a árvore, você ouve uma voz em sua mente, poderia ser Igradzil? Você pode me ouvir? Você me entende sim? Hum, minha cabeça está meio tonteada, eu não consigo pensar direito. Você tem algo que pode me ajudar? Tenho. Você tem a fruta da sabedoria? Obrigado. Finalmente posso ver as coisas claramente. Agora, você quer parte da minha sabedoria? Quer. Eu dou o pé com a minha sabedoria, tem alguma coisa que é... não. Muito bem, então, até logo. Aí ela também eu não sei quanto vai precisar pra poder... é... quantas habilidades eles dão. Mas enfim, agora só sobra 3 lugares, né, que é isso aqui, mas aqui eu acho que não é muito nada demais pro momento, mas eu vou lá antes de ir pra cá. E o outro lugar que eu tenho que ir pra cá. E o outro lugar que eu tenho que ir, o principal que eu tenho que ir, na verdade, é pro Castelo de Índia. Então, primeiro eu vou pra Cidade de Índia, que eu vou no Mercadinho ver umas coisinhas. Então, aqui na Cidade de Índia, o que se deve fazer é o seguinte... vá subindo essas escadas... Você tem que chegar na... 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 parte... no meio da Cidade. Vamo lá... e é aqui. Aí você tem que falar com esse maluco aqui. E eu vou tá falando com ele no próximo episódio. Então, até o próximo episódio, é nóis! E aí